Foi aprovado o requerimento do vereador Marco Aurélio Filho, dirigido à Compesa, pedindo para solucionar a falta de abastecimento d'água no Alto José do Pinho. Antes da votação, o vereador pediu para discutir a matéria e informou que já iniciou os contatos com a Compesa para tratar do assunto. Nós fomos recebidos pela diretora metropolitana, a doutora Niádia Menezes, a pedido da presidente Manuela Marinho. E aqui eu quero, mais uma vez, ratificar, presidente, o quanto a Compesa tem nos atendido, atendido ao nosso gabinete, atendido a outros gabinetes dessa Câmara que eu tenho observado. Ela tem sido uma parceira desse poder legislativo e a boa notícia é que há pouco mais de um ano existe uma diretoria específica hoje, coordenada pelo engenheiro Luiz Miguel, para cuidar somente da área de morro. Então está tendo esse novo cuidado, esse novo olhar para esses moradores que moram nessas encostas no Morro do Recife, que correspondem a quase 70% da área da cidade. E aí a diretora Niádia Menezes ficou acertada conosco, senhores vereadores, de que no final de janeiro estará apresentando à comunidade do Alto José do Pinho o novo plano para aquela área. Quem lembra, há pouco mais de um ano também foi feita uma grande intervenção da Compesa naquela área de Casa Amarela, e hoje o abastecimento do Alto São Isabel e do Alto Mandu está regularizado, as críticas são muito menores. Esta mesma obra, esta mesma intervenção que deu muito certo em Casa Amarela, será feita para a comunidade do Alto José do Pinho, onde, se Deus quiser, eles vão zerar o período de racionamento. Neste sentido, a minha fala precisa de agradecer toda a atenção da equipe da Compesa para o nosso gabinete, com a comunidade do Alto José do Pinho, que vem sofrendo bastante com o desabastecimento. Nesse período das festividades do Morro da Conceição, houve uma grande reclamação da comunidade, e nós estivemos lá juntos. E eu quero agradecer, então, à diretora Niádia Menezes, à presidente Manuela Marinho, pelo comprometimento com as áreas de morro da nossa cidade, com as áreas de encosta, e a minha fala é nesse sentido. A gente se junta, Vossa Excelência, e outros vereadores, que também estão nessa luta, todos juntos, a gente vai tentar, vai conseguir fazer com que essa página do Alto José do Pinho, ela possa ser virada e que a gente possa ter um abastecimento de água digno para o pessoal do Alto José do Pinho.